Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online galera! Um esqueminha monstra aí pra você deixar em AFK e faturar uma grana monstra com esse novo modo que está com duas vezes. E sim galera, vai ganhar muita grana. E galera, pra fazer esse método você vai precisar da ajuda de um amigo, porém, se você tiver mais amigo, pode fazer com mais gente, tá? É assim, a princípio você precisa de um, mas quanto mais gente tiver uns 3, 4 pra entrar aí, dá até mais dinheiro, tá bom? Ó, vocês vão apertar Start até Online, vão vir aqui ó, em serviço criado pela Rockstar, e vão vir aqui em modo adversário e vai achar aqui, que é o modo adversário, e vai achar Luta no Limbo. Você pode fazer com qualquer Luta no Limbo galera, mas aconselho vocês pegarem alguma que tem mais espaço, porque você vai precisar deixar o seu personagem AFK, né? Então ele vai precisar ficar rodando ali. Galera, esse esquema é muito monstro, dá muita grana, dá muito RP, você vai conseguir ganhar uma grana. Pra quem é? Nesse aqui você pode fazer a partir do nível 1 galera, é muito monstro, muito monstro esse esquema mesmo. Então galera, já deixa aquele like, compartilha o vídeo aí pra fortalecer a gente aí, e dar aquela divulgada monstro no canal galera. Beleza, vou começar algum aqui que seja mais fácil. Bom, esse aqui ainda não é do que nenhum cara, peraí. Vamos ver um aqui, tem um mapa mais aberto, não quer achar que é no aeroporto, algum lugar assim aqui, o mapa é mais aberto. Bom, esse da floresta aqui é difícil, não aconselho a fazer, porque tem muito obstáculo ali, muita árvore, às vezes pode travar o seu boneco e você pode ser até expulso da seção. Você vai ter que pegar algum, que o espaço é aberto, que quando você deixar o seu analógico amarrado, eu aconselho você a amarrar ele com um elastiquinho desse dinheiro de banco, que fixa bem, aí ele fica rodando ali, vocês vão poder ficar rodando por uma hora aí, tranquilo. Galera, aqui ó, a gente vai colocar o máximo, o tempo máximo, que é 10 minutos, e o máximo de rodadas, que é 7 rodadas. É assim, quando um vencer 7 rodadas ganha, então por isso assim, se vocês for ficar em AFK e esquecer, não for ficar perto do jogo, beleza. Então aí vai ter que ser assim mesmo e aí já é. Agora, caso você estiver ali e quiser ganhar um pouco mais de dinheiro, vocês vão ter que uma vez um mata, a outra rodada o outro mata. Então por exemplo, só convidar meu amigo aqui. Então por exemplo assim, É, eu vou jogar eu e o meu amigo. Na primeira vez eu vou lá e mato o meu amigo e deixo acabar a rodada. Feito isso, eu vou ganhar 26 mil e o meu amigo 13 mil. Na próxima rodada o meu amigo me mata e aí ele vai ganhar 26 e eu vou ganhar 3. Aí vocês decidem quem ganha o jogo, porque quem ganha o jogo levam 130, 140 mil a mais, tá bom? Porque assim, cada rodada dá 26 mil, porém dá um bônus de vitória. Também tem um bônus pro perdedor, mas pro ganhador é muito maior. Aqui galera, não tem erro, é só começar, assim que seu amigo entrar você começa. E galera, é o seguinte, eu vou fazer esse esquema de um mata o outro. Então assim, se um mata o outro não vai ser totalmente uma hora em AFK, né? É só a cada 10 minutos aí vocês vão ter que estar vindo aí e estar observando aí, matando o outro. Enfim, porém se você quiser fazer o que empata, que dá 13 mil, pode deixar direto. Eu não fiz o que empata, eu preferi fazer esse, porque era pra gravar também. Então eu queria ver qual dava mais dinheiro. Assim dá mais dinheiro, porém, requer um pouco mais de tempo próximo ao console, tá bom? Ó, aqui galera, eu vou... Quando você vai de anjo, você pode matar o anjo, o demônio, enfim. Quando for a hora de você pontuar, você vai lá e mata um cara. Mata aí uma vez, duas vezes, três, ou pede pra gente matar também. Mata um tanto de vez pra não dar. Assim, pra não ficar com rátio negativo, né? Ficar com tadeia negativa. Enfim, aqui galera, é o seguinte. Ó, eu vou ficar, eu vou amarrar meu analógico. Depois que eu matar o meu amigo aqui, vou matar ele umas duas vezes aqui só pra garantir, entendeu? Aí eu vou amarrar meu analógico, vou ter que deixar meu bonequinho rodando aqui. Assim que eu deixar ele rodando, eu posso sair e só voltar daqui uma hora. Só que assim, confirma, né? Volta de vez em quando pra confirmar, vê se ele não caiu. Mas se você deixar o seu boneco rodando, ele não vai cair, tá bom? Vou só matar mais uma vez aqui. Um chute mesmo. Tá escapando já. Bom, já é. Bom, galera, então você amarra o seu analógico esquerdo pra direita, ou pra esquerda, ou pra direita também, tanto faz. Pra ele ficar rodando dessa forma aqui, galera. Tanto você, como seu amigo, tem que fazer isso. Agora é só deixar em FK. Lembrando que não é preciso você matar o seu amigo. Eu fiz isso porque eu quero ganhar o bônus, quero ganhar um pouco a mais de dinheiro. Então vai dar bem mais. Mas caso contrário, se vocês quiserem empatar, já deixa ali mesmo e já era. Só fica observando pra ver se não vai cair. Do resto, é em FK, mas é bom você dar um observar de vez em quando. Porque a gente, mesmo naquelas capturas, às vezes a gente coloca, cai, né? Então, de vez em quando passa ali, dá uma olhada pra ver. Depois de uma hora, você vem e pega a sua grana. Eu vou dar uma cortada aqui, galera, e volto no final. E agora, galera, ó. Quase terminando já. Já indo pra uma hora e dez minutos. Eu acho que uma hora. Eu marquei bem certinho, mas acho que passou de uma hora. Uma hora e dez, mais ou menos. Vamos ver aqui quanto a gente vai ganhar. Lembrando, galera, que a FK, então, o dinheiro é muito, muito monstro, tá bom? Compensa demais fazer. Principalmente se você que é nível dois, três, nível dez, nível vinte, que é iniciante, que não tem grana, nada, e tem pouco level. Isso aqui dá um level absurdo, galera. Dá um level absurdo e dá uma grana muito, muito monstro. Vamos ver aqui, tá quase acabando aqui o tempo. Vou dar mais uma cortadinha aqui. Acabou, molecada. Vamos ver aqui. Jogo vencedor. 270 mil, moleque. Vamos ver quantos... 34 mil de RP. Galera, muito, muito, muito insano. Você, iniciante, faça isso. Você pode fazer isso a partir do nível um e vai ganhar muita grana. Lembrando que esse esquema vai até quinta-feira, tá? Depois de quinta-feira, quando chegar na quinta, já muda e você não consegue fazer mais esse esquema. Então, se você é iniciante, aconselho muito a fazer. E se gosta de jogar também, chama a galera e joga esse método que tá dando... Esse método, não. Esse modo que tá dando muita grana. Galera, espero que vocês gostem. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus.